Eu tô mais uma vez na beira de uma cascata e tu tá em Destinos do Sul, natureza, história, cultura. Tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que tem conteúdo, tem vídeo pra redes sociais. Eu vou direto de fechar quase imagem. Desse lugar, Belimquim, a cascata do Rio de São Mar, eu vim nela já no final da tarde. Eu fiquei aqui em cima, deixei pra descer na trilha até lá embaixo, pra uma outra oportunidade. Eu não vim ainda, eu correi sozinho, deixei pra uma próxima. Mas esse lugar é fantástico, porque daqui de cima, ela é uma cascata alta, imponente. E tu pode chegar aqui bem perto dessa laje com cuidado. Já se tende aí um precipício de alguns metros. É um lugar espetacular que fica aqui, entre Caxias, Sul e São Mar, próximo ao distrito de Fila. Um lugar fabuloso. E aí Amém. 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 E uma outra cascata que eu fui nesse mesmo dia, que é também magnífica, é a cascata dos molinhos. e também fica aqui perto, é uma cascata imponente também, mais alta que essa embora menos larga, cada uma é de um jeito cada uma com a sua beleza e a cascata dos molinhos tem que ter uma trilha bem pesada, eu disse e tinha outras pessoas também e tinha até pessoas com criança, com cachorro realmente crianças pequenas, inventando uma trilha razoável interessante que tem gente que tem essa disposição de levar também crianças que estão já aí se ambientando espetáculos da natureza e nessa cascata dos molinhos também o sol estava batendo aí no meio da tarde e continuou a formação de um belo ativo e aí Amém. 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 Realmente são dois lugares fantásticos aqui perto, um do outro, duas cascadas incríveis que a gente vai voltar mais vezes para mostrar de outras formas, para poder apreciar o melhor aqui de verdadeiro. Espetáculo da natureza. Se você gostou do vídeo, então, já sabe, até a decenasdessou.com, que tem muito mais para você. Vamos juntos.